Com o Nátio Fernandes, que tá querendo sair, voltar pro River Plate, o Edenilson supra a falta, faz a função do Edenilson? Ou vocês acham que o Edenilson vindo, indo embora, o Nátio Galo tem que procurar alguém pro lugar do Nátio? Ô Cláudio, eu vou deixar que o Edu responda, mas eu vou fazer um convite ao atleticano. Daqui a pouquinho, tem mesa redonda da Itatiaia, os comentaristas da Rádio de Minas vão debater todos esses temas, Copa do Mundo, Atlético, Cruzeiro, América. Mas eu vou trazer um convidado especial, o repórter José Alberto Andrade, nosso colega da Rádio Gaúcha, que trabalhou com o CUD, e ele vai trazer algumas informações interessantes. Entre elas, a de que o CUD, na grande resenha esportiva, o CUD vai falar a respeito de Nátio Fernandes. O Zé Alberto vai falar o que o CUD pensa. Uma ruptura entre a diretoria de Inter e CUD, um dos motivos, o desejo que o CUD tinha de ter o Nátio Fernandes. Aliás, o Nátio vai ser papai, né Cláudio? Vê ainda há pouco no Instagram. E é um dos motivos que ele quer voltar para a Argentina. A esposa está grávida, quer voltar para lá. É, a rede de apoio para a mulher gestante é fundamental e entendo perfeitamente esse motivo do Nátio. Mas talvez o CUD, esportivamente, possa pesar para a permanência dele. Agora responda a pergunta do Cláudio Rezende do Panze. Ô Cláudio, sobre o Edenilson fazer, às vezes, do Nátio, eu acho que são jogadores de características diferentes. Eles até, em determinado momento, podem desempenhar o mesmo setor de campo, uma mesma função, fazer um segundo homem de meio de campo. O Edenilson mais do que o Nátio. Nátio é um jogador que se dá muito bem próximo dos volantes. É um cara que retorna por vezes para iniciar essa construção e se aproxima do Alan, do próprio Jair. Mas é mais um terceiro homem de meio. Não vou chamar nem de camisa 10, que também não é o camisa 10, o articulador. Ele está entre ali o segundo volante e o articulador. É o terceiro homem de meio. O Edenilson já é mais um segundo volante. Pode fazer essa função de um terceiro homem de meio, mas com característica diferente da do Nátio. Eu acho que um não supre a ausência do outro. Talvez os dois se complementem. Acho que seria muito legal se o Atlético conseguisse tê-los para a temporada de 2023 contar com o Edenilson e com o Nátio Fernandes. E eu acompanhei em entrevistas do Zé Alberto. O Cudê é um cara que gosta muito do futebol do Nátio. Só que o clube respeita muito a vontade do atleta, a família envolvida na situação e a gente respeita muito também. Agora, um suprir a ausência do outro? Eu acho que não. O Cláudio Rezende e o Edenilson. O Cudê, então, se o Nátio for embora, eu acho que ele vai pedir mais um para a diretoria e para suprir. Eu acho que não.